A partir desta temporada, os motoristas estrangeiros poderão aproveitar ainda mais as férias em Santa Catarina. Isso porque o Departamento Estadual de Trânsito do Estado, o DETRAN Santa Catarina, produziu em parceria com o Consulado da Argentina, um informativo com instruções para os condutores. A ação conta com o apoio da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Santa Catarina. A ideia é repassar para os condutores argentinos, uruguaios e paraguaios que venham para o Brasil especialmente para o estado catarinense, um pouco da diferença de trânsito dos países deles com o nosso. Como, por exemplo, o uso do cinto de segurança e o transporte de crianças que tem uma regulação específica no Brasil. O documento já circula nos hotéis e pedágios. O material está redigido em espanhol justamente para facilitar o entendimento do público que mais circula de carro nas rodovias. Nesta temporada é comum vermos diversos veículos estrangeiros trafegando pela 280 em direção ao litoral de Santa Catarina. E o DETRAN, com base em informações obtidas nas últimas temporadas, um número alto de infrações cometidas por estrangeiros. Na maioria deles são argentinos. O município de Santa Catarina se destaca e fica aqui próximo, no extremo oeste de Santa Catarina, o município de São Miguel do Oeste. Muitas infrações de trânsito são registradas naquele município e cometido, portanto, por carros estrangeiros que trafegam entre a 280 e a BR-163 em Santa Catarina. O manual tem o objetivo de diminuir em 25% o número de infrações a cada ano, reduzir os conflitos de trânsito por desconhecimento da legislação específica brasileira e reforçar os laços da boa vizinhança.